E janeiro de 2020 chegou. Esse mês, ele será regido pelo número 5. E é 5 puro. O 5 é o número que está ligado à mudança, liberdade, viagens, adaptações, sexo, novos interesses. Então, vai ser cobrado de nós, seres humanos, muita flexibilidade. O 5, ele quer que você faça do mundo celular, que aprenda pela experiência. Então, cuidado para não adquirir vícios no meio do caminho, para não ser impulsivo demais. O 5 é um excelente mês para vendas, comunicação, fazer aquilo que não é hábito. Só que, junto dessa cobrança para você não ser impulsivo, cuidado com a paciência. Porque estamos no ano de 2020, onde é cobrada muita tolerância. Então, é como se você fizesse agora o número real e a sombra dele. Por quê? 4 é sombra de 5 e vice-versa. Então, é necessário ordem, flexibilidade. Cuidado com as palavras. Palavras poderão ser suas amigas ou suas piores inimigas. Prepare-se para vivermos, então, um momento de liberdade. Mas não se esqueça que o regente está mandando ordem. Dúvidas, envie-nos um e-mail. Inscreva-se no nosso canal. E eu aguardo vocês para o próximo mês de fevereiro de 2020. Tchau, tchau. Obrigado.